O objetivo neste vídeo é obtermos a função de transferência de um sistema amostrado em malha fechada. Como se trata de um sistema amostrado em malha fechada, a função de transferência desse bloco em verde que é a malha fechada é... O que procuramos é C estrela de S sobre R estrela de S. A partir desta função de transferência em malha fechada, uma mera transformação de variáveis, teremos C de Z sobre R de Z, que possivelmente seja o resultado final desejado em determinado problema prático de controle de sistemas discretos. Muito bem. Quem já teve que desenvolver ou encontrar função de transferência em malha fechada para sistemas contínuos, lembra mais ou menos o procedimento. Começamos a escrever algumas relações tomadas da malha. Nessas relações aparece uma variável intermediária e depois, por substituição, ficamos livres dessa variável intermediária de forma a expressarmos as equações somente em termos das variáveis, no caso aqui, C e R. Nós tentaremos fazer o mesmo aqui. Claro que podemos antecipar problemas. E um problema, ou melhor, é um desafio, é que ao invés de uma variável interna, temos duas. E de S e E estrela de S. Mas como elas são relacionadas, será possível tomar a transformada estrela e tornar esse E de S igual a estrela de S e aí cairmos em uma única variável interna e proceder como anteriormente. Muito bem, vejamos como isso funciona. O que se pode escrever a partir dessa malha, em particular desta parte da malha? Podemos escrever que C de S é G de S vezes E estrela de S. E desta parte da malha, podemos escrever que E de S é igual a R de S menos H de S vezes C de S. Bem, prosseguindo, verificamos que esse C de S, claro, é o mesmo desse, posso, portanto, fazer a seguinte substituição, menos H de S, agora tomando esta parte, G de S, E estrela de S. E aqui observamos a situação antevista. Temos duas variáveis internas, mas elas são relacionadas a menos de uma estrela, portanto, tomaremos a transformada estrela dessa equação. Isso resulta em E estrela de S igual a R estrela de S menos H e G precisam ser tomados como uma única entidade, porque aqui não há nenhum amostrador entre os dois blocos, estrela de S é estrela de S. E agora sim, temos apenas uma variável interna, que podemos colocar em evidência. Então, 1, passando esta parte para o lado esquerdo da equação, fica desse jeito. Pois bem, daqui, imediatamente, temos que E estrela de S é igual a R estrela de S sobre 1 mais H G barra estrela de S. Este E estrela aparece aqui e o que precisamos fazer, então, é fazer esta substituição. Contudo, antes disso, também tomaremos a transformada estrela dessa equação, que resultará em C estrela de S igual a G estrela de S, E estrela de S. E agora sim, aqui, colocaremos esta expressão, de maneira que teremos C estrela de S, esse R eu já vou passar dividindo, R estrela de S igual a G estrela de S sobre este denominador, 1 mais H G barra estrela de S. E esta é a função de transferência do sistema mostrado. Observe que é isso que nós procurávamos. Claro que por uma troca de variáveis, podemos escrever algo assim, G de Z sobre 1 mais H G barra de Z e esta é a função de transferência em tempo discreto. O ponto que precisamos entender aqui é que, ainda que este procedimento seja simples, ele tem um perigo iminente. Imaginem que eu resolvesse, ao invés de tomar a transformada estrela nessa equação, eu tivesse equivocadamente decidido tomar a transformada estrela nessa equação. O que teria acontecido é que teríamos uma expressão assim, E estrela de S igual a R estrela de S, e aqui como estes dois são contínuos e sem estrela, eu seria obrigado a fazer isto daqui. E uma vez feito isso, o C e o H nunca mais se separam. Eu não teria como separar o C para deixá-lo sozinho aqui e achar a função de transferência desse sistema. Então, se eu tivesse tomado, transformado a estrela nessa equação, chegando nessa entidade aqui, eu seria incapaz de encontrar a função de transferência de malha fechada. Afim de resolver este problema, estes autores, Filipe Cetronagli, propuseram um procedimento sistemático para evitar essa dificuldade. Eu já copiei o procedimento aqui e nós vamos aplicar este procedimento exatamente ao caso que acabamos de descrever. Então, o passo número um é desenhar o diagrama de fluxo de sinal do sistema. O sistema está aqui, eu já coloquei para que pudéssemos utilizar como referência. Então, lembrando que as variáveis agora aparecem nos nodos. Então, R de S, aí temos nesse nodo é a variável E de S. O amostrador aparece aqui como um espaço em branco. O ganho aparece na conexão. Então, G de S. aqui podemos imaginar que tem ganho unitário. Nesse novo nodo temos C de S. C de S se conecta a este ponto por meio de um ganho menos H de S. Então, se quisermos fazer isto com um aqui só para ter uma visão talvez um pouco mais nítida. Pois bem, este aqui foi o passo número um. O passo número dois diz designar uma variável à entrada de cada mostrador e indicar a sua saída com a mesma variável estrelada. Então, eu venho aqui é estrela de S. Esse foi o passo número dois. Passo número três expressar a entrada de cada mostrador no caso aqui eu só tenho uma e a entrada é essa e a saída do sistema que é C de S em função da saída de cada mostrador. Então, lá vamos nós. Eu preciso tomar E de S e expressá-lo como uma função de E estrela de S. O que é E de S? Ele é a soma de duas parcelas. A que vem daqui portanto R de S e a que vem de cá que é menos H de S agora vezes C de S mas eu não posso parar aqui porque tem que ser em função de cada mostrador. ok? Então, em vez de parar aqui C de S eu tenho que vir até aqui. Então, fica G de S vezes menos H de S então G de S vezes menos H de S é estrela de S. Então, essa foi a primeira parte do item 3 a segunda parte do item 3 é expressar a saída de maneira semelhante. Então, C de S é igual a G de S é estrela de S que é efetivamente já a saída do mostrador. Então, com essas duas equações eu termino o item 3. Item 4 é estrelar cada uma dessas equações. Portanto, isso aqui resulta em E estrela de S igual a R estrela de S menos HG barra estrela de S E estrela de S. E esta é outra equação C estrela de S igual a G estrela de S E estrela de S. Terminamos a quarta o quarto passo. E o quinto passo é resolver este sistema de equações que são exatamente as equações que encontramos anteriormente. Portanto, sabemos que o resultado da solução desse sistema de equações para obter a função de transferência em malha fechada é precisamente G estrela de S sobre um mais GH ou HG estrela de S. Aqui é o procedimento, então vemos que é um procedimento bastante simples e sistemático. uma observação importante principalmente para aqueles que forem ler este livro uma das maneiras de resolver o sistema de equações resultante é pela regra de Maison mas não é necessário que a solução seja obtida dessa maneira. Para terminar vamos considerar um exemplo um pouco mais desafiador aqui vou simplesmente pular algumas etapas ou fazê-las de forma um pouco mais simples o sistema original está aqui seu diagrama de fluxo de sinal aparece aqui então os primeiros dois passos do algoritmo estão resolvidos vamos escrever as equações que vem do terceiro passo muito bem são dois amostradores então precisamos escrever essa equação essa variável essa variável e a de saída em função das saídas dos amostradores então serão três equações podemos começar com este amostrador por exemplo a de s igual a g1 de s vezes e estrela de s que mais menos h de s não posso parar em c de s eu tenho que vir até a saída do amostrador portanto g2 de s a estrela de s então essa equação para este amostrador para o próximo amostrador temos e de s de s é igual a r de s menos não posso parar aqui menos g2 de s a estrela de s então essa equação é para este amostrador finalmente a equação para a saída c de s é igual a a essa parcela que é simplesmente g2 de s vezes a estrela de s então terminamos o passo 3 passo 4 estrelar essas equações então a estrela de s é igual a g1 estrela de s é estrela de s menos atenção aqui hg2 barra estrela de s a estrela de s a segunda equação estrelando dos dois lados é estrela de s igual a r estrela de s menos g2 estrela de s a estrela de s e a terceira equação resulta em c estrela de s igual a g2 estrela de s a estrela de s podemos agora manipular essas equações então por exemplo eu posso pegar o e de s dessa equação e substituir aqui isso resultará em a estrela de s igual a g1 estrela abrimos aqui r estrela de s menos g2 estrela de s a estrela de s fechei menos hg2 barra estrela de s a estrela de s é o a pode ser colocado em evidência e explicitado isso resulta em a estrela de s igual a g1 estrela de s r estrela de s sobre 1 mais g1 estrela de s g2 estrela de s mais g2 h ou hg2 barra estrela de s e finalmente colocando essa expressão de a aqui passando esse r para baixo podemos escrever a função de transferência em malha fechada finalmente c estrela de s sobre r estrela de s como sendo g1 estrela de s vezes g2 estrela de s sobre esse denominador todo aqui mais g1 estrela de s g2 estrela de s mais g2 h barra estrela de s esse é o resultado procurado a função de transferência em malha fechada para esse sistema se fizemos a troca de variáveis automaticamente chegamos na função de transferência em malha fechada na variável z 2 11 11 12 12 12 13 12 13